No vídeo, João da Cruz Nascimento, de 31 anos, acusado de ter praticado uma série de estupros em Teresina, confessa alguns dos crimes. Eu queria também que o senhor me ajudasse, assim, porque eu, como eu lhe falei, eu não, assim, gravo muitas coisas, entendeu? Que o senhor me ajudasse também. Ou então, pronto, essa vítima aí, da rua, como foi que você parou ela? Com tranquilidade, o acusado descreve algumas estratégias usadas para abordar as vítimas. Eu ia ir, aí vi ela passando, aí voltei, saí, segui ela e mandei ela encostar. Aí eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, como foi que você mandou ela encostar? Você usou o que para ela parar o carro? Encosta aí e bosta. Segundo a polícia, João da Cruz Nascimento é acusado de estuprar pelo menos 15 mulheres. Ele também extorquia as vítimas, levando-as a caixas eletrônicos. Os estupros normalmente ocorriam depois das 8 horas da noite em ruas de pouco movimento. A maioria das vítimas possuía carro, o que facilitava no momento da fuga. Depois que a história começou a ser revelada, muitas mulheres vieram até aqui, à delegacia da mulher, para divulgar novos crimes. A delegada Vilma Alves diz que a frieza do acusado é o que mais surpreende. Em nenhum minuto ele demonstrou preocupação e que o que ele tinha cometido era um crime. É como se aquilo fosse tão diário, cotidiano.